Olá, meu nome é Silvia Brasil Coutinho, eu sou presidente do Banco BS no Brasil. Eu fico feliz pelo fato da minha cidade natal, São Paulo, ter o privilégio de hospedar esse evento tão importante, que é o Global Summit of Women. Eu não queria deixar de registrar o meu apoio ao tema principal que vai ser discutido, Mulheres Criativas Igual a Economias Criativas. E eu que gosto de números, não tenho a dúvida que está mais do que provado que quanto maior a participação das mulheres nos cargos de influência em uma sociedade, maior o seu grau de desenvolvimento. E o mesmo acontece nas empresas. O blend de mulheres nos altos escalões, eu não tenho dúvida, traz valor concreto para os resultados. Agora, um ponto importante, as mulheres precisam se ajudar mais. Muitas vezes o preconceito vem das próprias mulheres. Isso não pode acontecer. Eu tenho certeza que todas as que aqui estão pensam diferente e vão fazer a diferença para que cada vez mais nós tenhamos oportunidades iguais em todos os níveis. Um ótimo evento para todas vocês.